Olá, um bom dia a todos e a todos os participantes pelos canais do YouTube da Ampede e da Universidade Federal do Tocantins. Nós estamos exatamente na terceira Ampede Norte, que acontece de forma virtual e foi coordenada pela Universidade Federal do Tocantins, com o tema Direito à Educação na Amazônia, Diversidade, Inclusão e Resistência. Todos acompanharam ontem a abertura, uma excelente programação cultural e ainda, melhor ainda, uma fala do professor Anselmo. Esta é a nossa primeira mesa do dia, com o tema História e Memória da Educação na Amazônia. Estarão conosco nesta mesa a professora Maria do Socorro França, a professora Jusceléia Santana e o professor Damasceno. À medida que cada um for falar, eu faço a apresentação dos professores. Começa falando para a gente a professora Maria do Socorro França, a professora Maria do Socorro é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, onde ela fez também o seu doutorado e realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, atualmente associada da Sociedade Brasileira de História da Educação e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a nossa ANPED, é professora do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação de Educação e Educação da Universidade do Estado do Pará, onde ela atua como professora. Ela coordena no momento o projeto História da Educação e Interculturalidade, produção do conhecimento nos programas de graduação e educação da UEPA, da UFT e da Federal do Rio Grande do Norte. A dinâmica da nossa mesa será, os professores terão até 25 minutos para fazerem suas falas e após o término da fala dos três professores, a gente abre com bate-papo com nossos participantes que estão nos acompanhando pelos canais oficiais. Então, eu passo, neste momento, a palavra ao professor Socorro França. Professora, fique à vontade. Bom dia, eu gostaria de agradecer aos participadores da terceira reunião regional da UEPA de Norte pelo convite para participar dessa mesa, intitulada História e Memória da Educação na Amazônia. Cumprimento a professora doutora Josileia Santana, do PPG Universidade Federal Tocantins, professor Alberto Damasceno, PPG Educação Básica UFPA e o professor mediador dessa mesa, o professor doutor Valdir Abreu da UFPA. Então, é com muita alegria que eu estou aqui nesse momento para conversar com vocês sobre as trilhas da História da Educação no GEDA, mas antes disso, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio, porque nós estamos vivendo uma pandemia, muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas passando por situações crianças, muitas pessoas enfrentando a pobreza, muitas pessoas enfrentando problemas emocionais, tentando realmente resistir, não é, a esse momento tão químico na nossa sociedade. Então, dentro da História de Memória da Educação, Socorro, ainda não, enquanto o teu live está gerando aí, a gente pediria tanto ao professor Damasceno quanto ao professor Josileia que dirigue o microfone se estiverem ligados, tá ok? Obrigado. Agora sim, Socorro. Está aparecendo? Sim, está aparecendo para nós. Tá, então, dentro dessa mesa, né, que trata da História e Memória da Educação na Amazônia, eu trago aqui, para fazer uma reflexão, as trilhas da História da Educação no GEDA, que é o Grupo de Pesquisa da Educação da Amazônia, é, vinculado ao PPGED, e um grupo que pertence à Universidade do Estado do Pará. Situando o debate, nos últimos anos, temos nos deparado com produções sobre o Estado da Educação na Amazônia, nos programas de Pós-Graduação em Educação e nos grupos de pesquisa dessa região do país. Então, nós sabemos que, com o avanço dos programas de Pós-Graduação no país e a implantação de vários grupos de pesquisa, esse campo da História da Educação tem avançado na região norte do país. Como é que se deu a formação desse campo, né, da História da Educação no país? Então, nós sabemos que é a partir da criação dos programas de Pós-Graduação em Educação, no final da década de 60, e sua expansão nos anos subsequentes. Fundação do Grupo de Trabalho História da Educação, da Amped, que foi fundada em 1984. A criação do Grupo de Estudos e Pesquisa História, Sociedade de Educação do Brasil, CDBR, em 1986, sediado na Unicamp. E a criação de Sociedades Científicas, que é a Associação Rio-Grandense de História e Educação, que foi criada em 1996. E a Sociedade Brasileira de História da Educação, criada em 1999. Realização de eventos nacionais, internacionais e regionais de História da Educação. Publicação de periódicos na área. História e Educação, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996. A revista do CDBR Online, 2000. A revista brasileira de História e Educação, 2001. E caderno de História e Educação, 2002. Então, nós sabemos que podemos falar que o campo começa a se fortalecer quando ele tem um mercado editorial bastante diversificado. Então, hoje, você tem uma multiplicidade de objetos, uma multiplicidade de fontes. E essa multiplicidade de objetos, essa multiplicidade de fontes, são apresentadas em uma publicação hoje, que a gente encontra em várias editoras do país. Então, a gente pode dizer que é um campo realmente forte, é um campo realmente que tem a sua identidade. E é um campo também que, nesses últimos anos, tem se voltado ao seu interior para avaliar realmente como é que está, quais são as produções, os seus limites e suas possibilidades para avançar. Então, o objetivo dessa apresentação é trazer para a discussão as produções de História e Educação do Grupo de Pesquisa de História e Educação na Amazônia, o GEDA, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade do Estado do Pará, que é o GED, o EPA. Então, o Programa de Pós-Graduação e Educação, da UEPA, ele foi criado em 2005. Quando ele é criado em 2005, ele oferece, naquele momento, começa a oferecer, a partir daquele momento, o mestrado em Educação. E duas dicas de pesquisa marcam o mestrado em Educação da UEPA, que é a formação de professores e saberes culturais e educação na Amazônia. Em 2008, 2018, foi criado o doutorado em Educação. Então, quer dizer, o nosso mestrado ainda é recente, mas eu diria hoje que é um mestrado consolidado também na região norte. O nosso doutorado, né, ele também está iniciando agora, porque ele foi aprovado em 2018 e tem a linha de pesquisa que é saberes culturais e educação na Amazônia. Com a criação do doutorado, o que é que nós percebemos? Que as pesquisas, né, do PTGED, elas vão se fortalecer ainda mais e, além disso, criar uma identidade dentro desse processo de produção. E quando foi criado o doutorado em Educação, mesmo tendo a linha de pesquisa de saberes culturais e educação na Amazônia, nós criamos um eixo que é chamado História da Educação na Amazônia, né? Então, quer dizer, esse eixo da Educação na Amazônia, dentro do doutorado em Educação, já demarca que, no futuro próximo, nós também poderemos ter uma linha de História da Educação na Amazônia no Programa de Pós-Graduação em Educação. Quer dizer, isso vai acontecer a partir da ampliação do número de professores e, a partir também, eu diria, da ampliação dos nossos alunos, tanto do mestrado, que depois também vem para o doutorado. O doutorado recebe candidatos das universidades do país, né, e da nossa região também. Então, o grupo de pesquisas da Educação na Amazônia, o GEDA, ele foi credenciado em 2010 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E, tanto como vocês podem observar, é um grupo ainda muito jovem, não é? Completou o ano passado 10 anos de existência. Então, é um grupo jovem, não é? Mas que realmente tem se empenhado, nesses 10 anos, a contribuir com a inscrito da História da Educação na Amazônia, no Pará, em particular. Então, nós temos duas linhas de pesquisa, não é? No GEDA, que é a História dos Processos Educativos Não Escolares. Essa linha, realmente, ela trata, não é? Da cultura, a educação como cultura e o olhar, realmente, para, eu diria, para os saberes tradicionais, não é? Então, quer dizer, aprender com as pessoas que vivem nas florestas, não é? Nos rios, não é? Eu diria também nos sertões ou terra firme da Amazônia. Então, essa linha, ela é coordenada pela professora doutora Maria Betânia Buquerque. A outra linha, a História das Instituições Educativas e Intelectuais Impressos, também não é parte dessa concepção da educação como cultura. É coordenada pela professora Maria do Perfeito Socorro França e é uma linha que tem se voltado, não é? Eu diria, a uma visão ampliada do que vem a ser uma instituição educativa, não é? E dentro desse processo da compreensão das instituições educativas, no Pará, dos intelectuais impressos, a gente tem buscado realmente captar nos nossos trabalhos, não é? Os sentimentos, de certa forma, e as subjetividades que se fazem presentes nos documentos que têm servido de base para nossas escritas. Eu trago aqui, não é? As dissertações da história dos processos educativos não escolares, eu só vou apresentar de uma forma só para vocês terem conhecimento, até por causa do tempo, não é? Mas para vocês terem uma ideia da nossa produção. Então, nós temos aqui o trabalho da Cátia, não é? Simone, que trata do lado do segredo, saberes e práticas educativas, de uma rezadeira de responsa da Amazônia Bragantina. Nós temos aqui um outro trabalho sobre a Escola Judiciária Eleitoral do Pará, práticas e saberes de educação política, da Ingrid Agraçar Moraes. Educação, espiritualidade e saberes culturais no movimento Harry Christ, na Amazônia, que é do Rafael. Saberes e práticas educativas de uma curadora da Amazônia, do Márcio Barradas. O que não mata e engorda a cultura alimentar, mediadores culturais e educação na Amazônia. Educação e saberes da experiência em uma casa de Candomblé, do Adelso. Educação, saberes e cultura, produção intelectual do Programa Anicórrica, doação e educação da Universidade do Estado do Pará, na Célia. Iniciação religiosa e processo educativo no terreiro de Candomblé, da Renata. Vodú também come. Educação e saberes da comida votiva em uma roça GG, na Amazônia. Infância e práticas educativas na Amazônia, que é cientista, da Jani, não é? Práticas educativas da Pazelança, na Ilha de Colar, da Thaís. E rezando também se aprende práticas educativas e saberes das ladainhas em breve Pará, breves Pará. A outra linha, não é? Que é a Instituição Educativa e Intellectuais de Impressos, também tem a sua produção. Então, eu vou ler também para vocês sua educação física no ensino primário do Estado do Pará, do NEI. Educação de meninas no ofenato paraense da Adriene. Instrução pública primária na província do Pará na década de 70, 1870. do Vitor, né? Educação de meninas ofas, desvalidas e pensionistas no Azeiro de Santo Antônio, do pastorado do bispo D. Antônio de Macedo Costa, em Belém, do Benedito. Sistema Educativo Radiopônico de Bragança, do Rogério Andrade Maciel. Educação física no ensino primário público no Pará, prescrições e práticas da Elis Priscila Guiá. Escola Doméstica Nossa Senhora da Anunciação, a formação de meninas para servir a Deus, a família e ao lar, o Nanideu a Pará, para a Neide. A Instituição Cristã Espírita, Lá de Maria, um templo de amor, caridade e educação de crianças em Belém, da Luciana. Instituto Estela Mares, História, Memória e Práticas Educativas das Irmãs Agocinianas, missionários e ensores, né? Da Elane, Arte de Civilizar a Educação Cívico-Patriótica nas revistas Escola e na Revista do Ensino no Pará Republicano, da Darlene. Instruir e Civilizar a Educação de Crianças no Grupo Escolar de Garapé-Miri, do Marinaldo. Vitrine da República, a Educação de Crianças no Grupo Escolar, Parão do Rio Branco. Instituto Santo Antônio do Prata, Dicionários Capuchinhos e a Educação de Meninas Índias no município de Garapé-Sul e a Educação dos Corpos de Meninos Desvalidos no Instituto Lauro Sodré, da aluna Ivine. Então, eu trouxe essa produção para vocês perceberem que, nessa produção, há uma variedade, não é? De sujeitos, há uma variedade de práticas, há uma variedade, eu diria, de sentimentos e de sensibilidades também. Então, nesses dez anos, não é? No GEDA, nós já conseguimos, de certa forma, e a professora Betânia, orientarmos 26 dissertações. Bem, considerações sobre a produção das dissertações. Então, a gente gostaria de trazer aqui alguns pontos para vocês. Quer dizer, as pesquisas que nós estamos realizando, elas são noteadas pela história vista de baixo. Então, quer dizer, são os excluídos, não é? Da história são os que estão à margem, não é? Então, realmente, isso tem se voltado a esses sujeitos. A perspectiva de análise tem como referência a história cultural. Então, a base teórica é a história cultural naquela perspectiva de um trabalho interdisciplinar, num diálogo com a antropologia, num diálogo com a sociologia, num diálogo com a geografia, não é? Esse diálogo vai se dar a partir de cada objeto, né? de pesquisa. E os tipos de pesquisas que marcam essas produções são as seguintes. Nós temos a pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a pesquisa também etnográfica. As dissertações têm como referência uma diversidade de testemunhos orais, escritos, audiovisuais e imagéticos. Elas focalizam a história de sujeitos singulares, seus modos de ser, de viver, de sentir e fazer. As dissertações, elas tratam de saberes e práticas culturais do cotidiano. Nesse processo, tem-se buscado realmente trazer para a discussão as relações de poder que são estabelecidas nesse processo de produção, mas também a resistência. as produções do grupo de pesquisa História e Educação na Amazônia têm contribuído com a história e memória da educação nessa região do país. Então, foram essas questões que eu elegi para trazer para vocês nesse momento. É um grupo que tem as suas reuniões de estudos, é um grupo que organiza todos os anos os seus seminários, nós já estamos já no décimo seminário do grupo, que congrega pesquisadores também de outras universidades aqui da região, no caso do Pará, não é? E também de outras regiões do Brasil. E aqui são as nossas reuniões de estudos, algo também que marca muito, não é? O trabalho do GEDA. Então, obrigada, não é? Por esse momento e depois eu fico aqui, não é? Com vocês para dialogar sobre o que foi apresentado. Opa, obrigado à professora Maria do Socorro pela sua excelente exposição, agradecemos pela apresentação. Ela faz um apanhado das produções e histórias da educação na Amazônia a partir do programa de pós-graduação e educação da UEPA, vinculada exatamente ao GEDA, que é o grupo coordenado por ela e pela professora Betânia. Mostra, né, as produções que são realizadas no âmbito do grupo e do programa, mostra também que tem como referencial teórico a história cultural e que são produções que partem da história de vida dos próprios sujeitos, sujeitos excluídos. Então, a gente agradece a professora, a gente comunica a todos que estão nos acompanhando pelos nossos canais que podem se manifestar lá no chat, fazendo perguntas para qualquer um dos três expositores. E, nesse momento, a gente passa a palavra à professora Josceléia Santana. A professora Josceléia Santana do ensino de Santos é doutora em história pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem pós-doutorado em educação pela UEPA, é coordenadora do Polo Tocantins, doutorado em educação da Amazônia, da Rede Educação da Norte, e coordena também o mestrado acadêmico em educação, que é o PPGE da Universidade Federal do Tocantins. Atualmente, ela coordena, conjuntamente com o grupo de professores da região norte, o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica da Amazônia, as ações integradas de ensino e pesquisa para qualificar a formação na pós-graduação em educação no Pará, Tocantins e Rio Grande do Norte. Então, professora Josceléia, por favor, aguardando ela, fique à vontade, você tem até 25 minutos para fazer sua exposição. o microfone, por favor, professora Josceléia. Está mudo? Está mudo? Agora estamos... Abriu? Agora... Ah, o rapaz abriu. Sim. Está ótimo. Bom dia a todos. Canal Amped, alunos, professores, nós estamos aqui na Terceira Amped Norte para falar um pouco sobre a história da educação e nós agradecemos a Socorro, que agora me coordena também na história da educação e interculturalidade, na qual nós temos um PROCAD com a UFRN e a UEPA. Eu vou tentar projetar o meu slide e nesse slide nós vamos mostrar um pouco os rumos da história da educação no Norte Goiano. Os historiadores da educação no Norte Goiano são historiadores que não têm tido muito tempo, são poucos os historiadores, porque nossa história é relativamente recente, eu espero que vocês estejam vendo completo e nessa história da educação nós vamos começar com alguns dos primeiros historiadores que nós tivemos na região falando sobre o Norte, que foi o professor Genesco Ferreira Bretas, que escreveu História da Instrução Pública em Goiás, na qual ele descreve muito dos trabalhos da pesquisa sobre a região Norte. O outro trabalho que se destaca é o livro da professora Estudos de História da Educação em Goiás, na qual nós temos vários pesquisadores que tratam da história da educação do Norte Goiano. Portanto, a nossa documentação do Norte está localizada principalmente na Biblioteca Nacional, na Pontifícia Universidade de Goiás e as fontes são Folha do Norte, o Incentivo, o Norte de Goiás, o Jornal do Povo, o Curisco e vários outros jornais. Estão no Instituto Histórico Geográfico de Goiás, no Instituto de Pesquisa Brasil Central e no Arquivo Histórico do Estado de Goiás. Nós, nesse livro, temos um trabalho que se destaca, que é o trabalho da professora Regina Célia Pandovan, que escreve o lugar da escola e lugar de fronteira sobre a instrução primária, exatamente em Boa Vista, do Tocantins, atual Tocantinópolis. Nesse, a pesquisadora trata do percurso histórico da instrução primária no período de 1850 a 1896. Nós temos um outro trabalho que se destaca sobre o Norte Goiano, que é a pesquisa da professora Bem-vinda Barros Dourado, intitulada Educação no Tocantins, Ginásio Estadual de Porto Nacional. A professora faz um histórico da instrução primária em Porto Imperial, onde se sancionou a primeira escola de primeiras às letras. Até meados de 1940, a região norte do Tocantins não podia contar com uma estrutura escolar estatal e gratuita que comprepla as necessidades educacionais. A educação no Tocantins, antigo norte de Goiás, foi colocada em plano secundário. Assim, os investimentos públicos destinados ao setor foram mínimos. Os grupos escolares, frutos de uma política educacional, expandiram-se em compasso moroso e dificilmente contemplaram a escola. Todavia, apesar das críticas, nós temos aí um artigo do jornal Folha do Norte em que diz todo o norte de Goiás conta apenas com um estabelecimento de formação de professores para o ensino primário, o de Porto Nacional. Em 1934, essa realidade vai mudando, mas ainda existiam poucas instituições educativas. No livro As Instituições Educativas, Histórias Reconstruídas, de Maurídez Macedo, Alga Cabreira, Orlinda Mello e Joslé Santana, elas tratam das Instituições Educativas desde Portugal ao Norte Goiano. Ressalta-se o artigo A Educação Batista no Tocantins em que se enfatizou a criação das escolas primárias confeccionais em Tocantinia, em Porto Franco e em Tocantinópolis. Outra professora que se destaca é Maria José de Pinho, que descreve a criação e a expansão das instituições educacionais do ensino superior no Tocantins na década de 1980. As instituições eram duas autarquias estaduais, Porto Nacional e Araguaína. As autarquias ficavam responsáveis por cursos voltados para a formação de professores. O Norte Goiano era uma sociedade dedicada à criação principalmente de gado e lavoura. A população era composta pelo fazendeiro, esposa, filhos, parentes e outros dependentes. No livro sobre o Rio Tocantins, a historiadora Kátia Maia fala exatamente sobre essas questões do abandono das povoações à beira do Rio Tocantins. Santos vai nos mostrando toda essa historicidade do curso regional e normal a ser estabelecido. Outro livro que chama a atenção é o livro de Canezim, onde salienta que no Norte Goiano funcionavam vários estabelecimentos de ensino normal, principalmente nas cidades de Palmeira de Goiás e Tumbiara, Lusiânia, Trindade, Pedro Afonso e Piracanjuba. E conforme a lei de 2014, de 3 de novembro de 1948, foi criado na cidade de Pedro Afonso o curso normal regional mantido pelo Estado. Outro livro que se destaca é o livro A Ilusão Pedagógica de Maria de Araújo Neponuceno, na qual ela destaca as escolas desse período. O livro também que chama a atenção é o livro de Cassimiro, Desenvolvimento e Educação no Interior do Brasil. Para Dourado, àquela altura, Brasília já se tornava, impactava no mundo educacional. Canesi demonstra que a presença significativa de leigos no magistério, a expansão dos cursos normais e as matrículas no curso primário compõem o quadro da situação no ensino em Goiás. O governo pós-64 definiu diretrizes para uma política orientada para restrição de verbas para educação. A deterioração das condições do ensino em geral, o achatamento salarial e o desprestígio dos professores primários e suas agências vai alcançar o novo Estado nas próximas décadas. Então, este é um pouco o retrato do que nós temos da história da educação no norte de Goiás. no ano de 2004, nós fundamos um grupo de pesquisa do CNPq chamado História, Historiografia, Fontes de Pesquisa em Educação. E nesse, principalmente, nesse grupo, desde 2004, nós temos participados com livros e pesquisas sobre a história da educação. Destacamos os trabalhos de Renato Raniche sobre a história da obra, destacamos os trabalhos de História dos Colégios em Miracema, de Aragoneide, destacamos os trabalhos principalmente de Kelly Martins, que trabalha as instituições prisionais, e ouça os trabalhos e livros que estão sendo escritos. E claro que os historiadores da educação que tratam do norte goiano ainda têm que buscar as suas pesquisas na cidade de Goiás e no Rio de Janeiro, mas é um trabalho que cresce, agora, principalmente, com a fundação aqui no Polo Tocantins do Doutorado em Educação, o PGEDA, e principalmente com o Mestrado em Educação da UFT. Muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigado também à professora Josileia pela sua apresentação. Ela dá um pouco do retrato da produção sobre formação de professores do norte de Goiás a partir de obras que a pesquisa que ele realiza vai buscar para mostrar como se deu toda essa trajetória. Nós voltamos a pedir aos nossos participantes que possam se manifestar através do chat, podem fazer perguntas aos membros da mesa e nós aproveitamos esse momento e passamos a palavra ao professor Alberto Danaceno, mas antes... Opa, pode falar, estão com problema no áudio? No cartaz 1 esse evento do que pôs a dar o que está vazando. É áudio que está vazando. Deixa eu apresentar o professor Raimundo Alberto Danaceno, doutor em educação em currículo pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, a FUT São Paulo, é professor superior da Universidade Federal do Pará, docente no programa de pós-graduação em currículo de gestão da escola básica, o PPEB, e do programa de pós-graduação em educação na Amazônia, o PPGDA. Ele é pós-doutor em educação pela Universidade Federal do Paraná e, como disse, doutor em educação pela PUC São Paulo. Ele coordena o laboratório de pesquisa e memória e história da educação, o LAPEM, que é membro da Sociedade Brasileira de História da Educação, membro também da Associação de Pós-graduação em educação, nosso APPEB, e da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a ANPAI, além também de ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Atualmente, o professor Alberto Damasceno está coordenando o projeto História da Educação do Pará na Primeira República. Neste momento, o professor Damasceno, dizendo que ele tem até 25 minutos, o professor Damasceno fica à vontade, mais uma vez, a gente convida aos participantes pelo nosso canal que possam fazer perguntas através do chat. Muito obrigado, Valdir. Um grande abraço, querido. Eu queria, nesse momento, fazer uma saudação aos meus colegas da mesa, professora Jocelé, professora Socorro, professor Valdir, e também, como professora Socorro, fazer um destaque, homenageando aos amigos e aos familiares das vítimas do COVID, vítimas não do infortúnio, não da sorte, mas vítimas do descaso governamental. Eu queria também saudar a todos que estão assistindo às nossas exposições, em especial aos membros do meu grupo de pesquisa, o Laboratório de Pesquisas em Memória e História da Educação, e também parabenizar a coordenação do evento da Pai Norte, em especial o professor Damião, que com seu dinamismo, sua competência e seus colegas, sua equipe, fizeram uma belíssima abertura na noite de ontem. Geralmente, as aberturas são muito maçantes, são chatas, eu diria até, mas a abertura de ontem para o nosso evento, Damião e equipe, professores e colegas da Federal Tocantins estão de parabéns, uma abertura dinâmica, uma abertura que ressaltou a nossa diversidade, a nossa cultura e realmente nos animou e nos estimulou a continuar na resistência por uma sociedade democrática. Parabéns a toda a equipe de coordenação. Eu queria, antes de começar a minha exposição propriamente dita, fazer uma advertência em relação ao minha exposição. Daniel, eu estou com um problema aqui para colocar o... eu já consegui. Ok. Veja se está aparecendo, por favor, Daniel, meus slides. Acho que sim, não é? Não é? Não é? Ok. Muito bem. Esse trabalho que a gente vai apresentar, a história da educação nos programas de pós-graduação e educação na Amazônia, ele... a nossa advertência inicial é que ele é um trabalho ainda em estado preliminar. Então, é possível que a gente possa apresentar aí alguns dados que estão precisos em razão do próprio movimento, da bela produção que vem sendo feita nos cursos de pós-graduação da Amazônia. O porquê desse estudo? Nós acreditamos no LAPEM, e acho que essa é uma visão geral dos historiadores em educação, que a história da educação tem importância inegável na educação do povo, e é decorrência da preocupação em compreender o presente e, consequentemente, resolver os problemas atuais que animam essa pesquisa. Eu cito aqui duas passagens, uma da Esther Bufa e outra do Demerval Saviani, falando da importância dos estudos da história da educação. As pesquisas, diz o Saviani, nos manuais didáticos revelam que o ensino sistemático da disciplina História da Educação constitui elemento imprescindível na construção da memória da educação. Nós sabemos que a história da educação estuda, além de outros assuntos de relevado mérito, temas como as ideias pedagógicas, instituições escolares, disciplinas, profissão docente, infância escolar, imprensa educacional. Nós já vimos aí as duas belas exposições da professora Socorro e da professora Josileia, mostrando a pujança, a diversidade dos estudos que têm animado a pós-graduação na Amazônia. e esses estudos vão fazer parte no futuro de currículos de cursos de formação de professores. Mesmo no âmbito da graduação, das licenciaturas, nós vamos encontrar disciplinas como História da Educação, História da Educação brasileira ou regional e diferentes abordagens teórico-metodológicas da história com suas variações e derivações. O LAPEM, nosso grupo de pesquisa, como eu já mencionei no início, realizou esse esforço coletivo para identificar tendências da história da educação na região amazônica, entendendo que a formação de pesquisadores nesse campo tem importância decisiva para a transformação social. Nós sabemos que sem pretérito não há presente e sem pensamento crítico não há transformação social. O nosso objeto que a gente apresenta aqui agora é um breve panorama da produção no campo da história da educação nos programas de pós-graduação em educação na Amazônia Legal. A identificação das linhas e o levantamento da produção de dissertações e teses de 11 programas de nove instituições de educação superior da região amazônica foi o caminho metodológico que nós encontramos e as fontes que nós pesquisamos foram os indicadores que estão presentes nos próprios sites dos programas de pós-graduação. Eu queria, antes de passar diretamente ao próximo slide fazer um destaque para um evento que nós realizamos em 1996 ainda em que discutimos o primeiro momento foi um primeiro momento de discussão da história da educação em termos da sua produção e do seu ensino e naquela época nós já identificávamos a dificuldade de trabalhar a história da educação dos estados no caso a história da educação no Pará por causa da absoluta falta de pesquisas na área então já advertíamos em 1996 a necessidade de estimular as pesquisas em história da educação para que os professores pudessem conhecendo o passado tivessem elementos para analisar melhor os grandes problemas educacionais pedagógicos do presente os programas investigados foram esses aí temos três programas da Universidade Federal do Pará o PPGED do Instituto de Ciência da Educação o professor Valdir é docente o PPGEDU que é do campus de Cametá o PPEB do qual eu faço parte o PPGED da UEPA professora socorro o PPGED da UFAM que é o mais antigo o primeiro curso de mestrado segundo o site da instituição foi em 1987 é o nosso digamos assim dinossauro dos programas de pós-graduação na região norte o PPGED da UFOPA representado aqui pela professora socorro o UNIFAP a estadual de Roraima a federal do Acre a Universidade de Rondônia e a Universidade Federal de Tocantins aqui representada pela professora Josceler então nós fizemos uma investigação em todos esses programas e ressalto aqui na nota que o programa da Federal de Roraima não aparece porque é um programa novo ele foi aprovado pela CAPES em dezembro de 2018 portanto ainda não apresenta nenhuma produção em termos de dissertação e tese nós fizemos um estabelecemos alguns critérios para a seleção das teses e dissertações identificadas como sendo de história da educação evidentemente não acessamos a todos os trabalhos é uma infinidade de trabalhos e tivemos acesso ao título ao resumo tentamos identificar o uso de uma teoria da história na análise do objeto seja ela qual fosse a menção de conceitos do campo historiográfico no título ou no resumo a autodeclaração nesses trabalhos de forma explícita de que o estudo é um estudo acerca da ação do homem no tempo delimitando o recorte temporal na pesquisa e eventualmente se foram orientados por pesquisadora ou pesquisador com reconhecida atuação e produção no campo da história da educação em relação ao recorte no título a gente descartou porque há muitos trabalhos que apresentam períodos históricos os anos de início e término da investigação mas que não se configuram como trabalhos de pesquisa histórica e também fizemos um levantamento das linhas de pesquisa de todos os programas e depois que a gente acessou as linhas a professora Socorro destacou aqui as linhas de pesquisa do programa e em especial os temas os eixos que fazem parte da linha que ela e professora Betânia coordenam e a gente pegou essas linhas então e tentamos sistematizá-las em eixos e chegamos a essas conclusões nós temos aqui quatro grandes eixos das linhas aqui ao lado na primeira coluna vocês assistem as políticas públicas e educacionais políticas e sociedades políticas e educacionais políticas e gestão são denominações de linhas de pesquisa de todos os programas e eu fiz um destaque especial para essa linha história política e gestão educacional na Amazônia e salvo engano é do programa da UFOPA porque nós temos poucos programas na verdade duas linhas apenas fazem menção à expressão história na denominação de suas linhas uma delas é essa aqui e nós então agrupamos essas linhas aqui num eixo que a gente criou chamado políticas públicas em educação e gestão educacional um outro eixo que a gente digamos assim consolidou é o eixo currículo conhecimento cultura e diversidade no qual se agrupam essas outras linhas aí currículo epistemologia e história salvo engano é uma linha do PPG do Instituto de Ciência da Educação o Valdir poderia confirmar depois currículo da Educação Básica formação de professores educação cultura e sociedade etc então essas linhas nós agrupamos nesse eixo chamado currículo conhecimento cultura e diversidade um outro eixo que nós identificamos categorizamos as linhas de gestão e organização do trabalho pedagógico formação de professores e práticas pedagógicas formação e prática do educador frente aos desafios amazônicos formação docente formação de professores e trabalho docente e formação trabalho docente currículo essas linhas nós agrupamos num eixo que denominamos formação do professor e trabalho pedagógico e finalmente um eixo que merece um destaque especial graças a sua particularidade é o eixo educação e desenvolvimento do contexto amazônico ele é composto por três linhas que nós identificamos mais diferenciadas do restante processos educativos e identidades amazônicas educação estado sociedade e desenvolvimento regional e educação especial e inclusão no contexto amazônico essas linhas fazem menção à região especificamente então pegamos essas linhas suas denominações e construímos essa nuvem de palavras baseada nas suas denominações a gente vê aí claramente graficamente o destaque obviamente a expressão educação mas temos também aí formação trabalho currículo professores gestão e escola isso é muito interessante fizemos um levantamento como eu disse no início e relacionamos a produção total dos programas de pós-graduação e aquelas produções que nós identificamos como centro de história da educação chegamos a esse percentual eu lembro a advertência que fiz no início da minha exposição é possível que haja aqui e ali algum equívoco mas de forma geral baseados naquelas características que eu listei agora há pouco nós identificamos uma produção na história de educação considerada relativamente baixa ainda temos aí uma produção especial da Federal do Acre que tem 47 trabalhos no total e desses 47 17 são de história da educação o que amplia de forma destacável a sua produção no campo de história da educação aqui temos um gráfico que ilustra a tabela que nós apresentamos anteriormente esse gráfico deixa claro a baixa produção em termos de história da educação ainda um levantamento interessante que nós fizemos é relativo ao sexo do autor ou da autora e por isso colocamos a autora na frente porque há uma predominância interessante importante é do sexo feminino na produção das dissertações e teses em história da educação e também das suas orientadoras maioria esmagadora tanto das autoras dos trabalhos como das orientadoras desse trabalho são do sexo feminino também fizemos um levantamento referente aos períodos abordados pegamos aqui períodos que são consagrados na produção historiográfica na produção da historiografia da educação e temos aqui algumas posições diferenciadas de longe a primeira república é o período mais abordado nos trabalhos vindo depois o chamado tempo presente a história do tempo presente e posteriormente o império aqui temos a ilustração em gráfico dos períodos um destaque grande do período da primeira república a história do tempo presente e a cor aponta aqui o programa que se dedica a abordagem desses períodos o programa da UFPA o PPJED embora não seja o mais antigo ele é de longe o que tem em razão também da sua longevidade uma produção bem maior ele se destaca com grande visualização em termos de eixos temáticos nós adotamos os eixos temáticos da sociedade brasileira de história da educação que são adotados para a distribuição dos trabalhos e temos as políticas e instituições educativas como eixo que mais é estudado em termos da produção amazônica temos aí 38 trabalhos nesse eixo e decrescentemente a formação em política e profissão formação e profissão docente a intelectuais e projetos educacionais e imprensas e impressos educacionais lá um pouco depois educação e gerações aqui a gente tem a representação gráfica a apresentação da professora Socorro confirma aqui o eixo temático educação movimentos sociais etnias e gênero tem uma grande participação do programa da UEPA bom resultados já para fechar nossa nossa exposição aqui temos sim experiências importantes na produção acadêmica no campo da educação especialmente na história da educação elas têm importância sim decisiva um outro aspecto interessante é que as diferentes linhas dos programas de pós-graduação e educação na Amazônia representam pluralidade e diversidade sem dúvida nenhuma mas mantendo uma unidade razoável de abordagem você percebe nas linhas que há uma convergência interessante no campo dos estudos produzidos nos programas uma terceira constatação potencial de geração de conhecimento nesta área tem sido mantido a gente percebe uma certa regularidade entre uma quantidade significativa de trabalhos ainda temos uma baixa produção de trabalhos no campo da educação que em média está abaixo de 10% o que é pouco considerando a importância dela no contexto dos estudos da compreensão do tempo presente e das análises das políticas educacionais e das medidas pedagógicas que se tem adotado no país desde a sua colonização temos um protagonismo bastante diferenciado das mulheres tanto na orientação como na produção dos trabalhos os períodos mais visitados são a primeira república império e a história do tempo presente e temos políticas instituições educativas seguido de formação e profissão docente intelectuais e projetos educacionais imprensa e impressas educacionais como temas mais abordados nos trabalhos de história da educação dois programas incluem referências à história em suas linhas o PPGE da UFPA com a linha currículo epistemologia e história e o PPGE da UFOPA com a linha história política e gestão educacional na Amazônia e temos um programa isso não está explicitado no decorrer da nossa exposição mas é o programa o programa de pós-graduação em currículo em gestão da escola básica o PPB da UFPA do qual eu sou vinculado que criou recentemente uma linha específica denominada história da educação básica essa linha foi criada na penúltima reunião do colegiado do curso do programa e já foi devidamente aprovada pela nossa consultoria externa e nós devemos dar início a sua efetivação a partir de 2022 os programas pós-graduação em educação na Amazônia são solo forte para sementes em germinação importantes marcos na formação de mestres e doutores da Amazônia brasileira e são também referências para profissionais em processo de consciência de seu papel de reveladores da realidade e de agentes da resistência eu termino apresentando as nossas fontes aqui e deixando aqui o meu agradecimento a essas pessoas que aparecem na tela que são os nossos membros do laboratório de pesquisa e de memória de pesquisa em memória e história da educação repito nossa frase inicial não há presente sem pretérito não há transformação que se sustente sem pensamento crítico muito obrigado e estamos aqui à exposição para o debate Obrigado ao professor Damasceno eu começo então respondendo uma pergunta ou pedindo de confirmação que ele fez sobre se o PPJ ainda tem a linha de currículo que se mudou hoje em história não temos mais essa linha não em três linhas que é uma sobre educação e políticas públicas educação cultura e sociedade formação de professores teorias e práticas educacionais mas o professor Damasceno também faz um apanhado das produções quanto da história da educação realizado em 11 programas que nós temos dentro da região a base de estudo exatamente as informações que estão no site na base de dados destes programas ele conclui mostrando que são experiências importantíssimas dentro dessa área elas de pluralidade a diversidade mas sempre com uma convergência ele coloca que tem um potencial muito grande de produção de trabalho dentro dessa área mas que ainda de produção que poderia ser expandida elas chegam a 10% essa produção e mostra ali como é que ele construiu todo esse trabalho a partir da informação dos bancos de dados dos programas nós temos aqui professores da mesa algumas perguntas que surgiram no chat dos nossos participantes nós continuamos dizendo que está aberto para novas perguntas eu faço e aí a gente vê na aula quem pode responder uma primeira pergunta ela é direcionada a professora Maria do Socorro França né alguém pergunta qual o perfil dos orientandos do GEDA e como e como eu que não sou de Belém posso participar ou acompanhar as pesquisas e estudos do grupo essa professora Maria do Socorro França para a professora Josileia alguém pergunta aqui por que norte de Goiás a senhora na sua fala fala sempre em norte de Goiás gostaria que fosse esclarecido tem a ver com a criação do estado do Tocantins para o professor Damasceno também uma direcionagem assim somos 16 programas na região norte você justificou que um dos 16 programas né é novo e não tem produção e os demais foram identificados ou não foram é porque se centralizou apenas em 11 programas e aí tem duas perguntas que são para os três professores que estão na mesa quem faz é José Ades essa aqui Amaral Filho para os três a pergunta é daqui como estão as produções na Amazônia com a temática regime de colaboração e institucionalização da educação e seus municípios uma outra pergunta também geral que vem da Fernanda Cruz ambos estão lá do Amazônia e diz assim algum professor da mesa poderia comentar sobre o contexto histórico da educação do campo e o ensino por alternância no ensino superior então essas são as questões que foram levantadas nesse primeiro momento e aí eu passaria a palavra na ordem para a professora essa conferência veja uma delas que a gente responde a gente vai e fala obrigada então qual é o perfil dos pesquisadores do GEDA não é então nós temos pesquisadores que são da área da história pesquisadores da área da geografia pesquisadores da área das letras pesquisadores da área da sociologia e pesquisadores também da área da educação e tivemos também já pesquisadores da área da filosofia então quer dizer é um grupo bastante heterogêneo de várias áreas do conhecimento e essas reuniões de estudo elas acontecem são reuniões dezenais quer dizer o grupo todos os exames ele escolhe quais são as leituras que serão feitas e essas leituras são organizadas são apresentadas pelos alunos são discutidas pelas professoras e para você ter conhecimento do GEDA a gente tem um site joga lá no Google GEDA UEPA que vai aparecer lá quem somos os seminários que já organizamos todas as nossas atividades eu queria ressaltar quando eu apresentei a produção do GEDA a partir de duas linhas a gente vê hoje que linhas novas ou diria temáticas novas estão se delineando então por exemplo os processos educativos e espaços não escolares como o professor Damasceno muito bem colocou as pesquisas estão centralizadas ainda na primeira república a partir da era várvica principalmente mas agora o GEDA está fazendo um grande eu diria um retorno ao período colonial que é um desafio para os historiadores da educação voltar estudos ao período colonial então nós temos já trabalhos feitos de dissertações e tédios agora então quer dizer nós somos ainda eu diria um grupo e um PTGED que tem uma produção da história da educação ainda muito recente mas eu digo que ela tem uma peculiaridade uma singularidade dentro desse processo do país e além disso a gente não pode deixar de considerar que os programas das regiões sudeste surgiram nos anos 60 e que se a gente olha por exemplo os programas da região norte são programas ainda recentes então o que eu gostaria de certa forma falar é que mesmo sendo recentes a formação desses professores em outros programas fora do estado como muitos daqui que estão presentes nessa mesa fizeram quando voltaram para as suas universidades foram logo pensando em criar grupos dentro do seu campo de investigação que é a história da educação então eu vejo como um campo fértil um campo desafiador porque nós estamos também fazendo começando a fazer a história dos saberes e práticas dos povos tradicionais nós também começamos já a fazer essas interseções entre a história da educação e também a saúde quando você se volta a estudar leprosários então quer dizer quem eram esses sujeitos sociais que foram internados que resistentes criaram então vejo assim que é uma produção recente mas que tem uma especificidade que ao longo do tempo vai se diferenciar no cenário nacional porque nós estamos nos voltando sem perder de vista essa análise que é local mas também regional essas conexões local, regional e nacional e estamos também nas nossas pesquisas eu diria desnaturalizando muitos conceitos que nós formamos e que nós também lemos nas produções já feitas inclusive ontem na reunião do Gérez estava discutindo sobre fontes primárias e secundárias e foi colocado onde a gente trabalha com fontes e algo apareceu ontem também no nosso debate sobre a questão de fontes empíricas e que de certa forma desmontou até uma forma que eu tinha de pensar eu acho que é um grupo assim que está aberto a novos pesquisadores eu acho que isso precisa ser porque nem o grupo pode se fechar tem que trocar os professores também então muito obrigada ok obrigado professora socorro olha tem alguém informando também aqui no chat que o o GEDA ele está no Instagram e também no Facebook que podem procurar exatamente que vão encontrar lá o grupo possivelmente alguém que é parte do grupo professora Joselé fica à vontade seu microfone por favor isso obrigada Daniel olá eu quero parabenizar meu colega Damasceno eu não falei com ele nosso premiado Damasceno aí da rede Educa Norte desculpa viu meu querido você é amado por todos referência professora Maria do Perpétua querida que é minha coordenadora aí no PROCAD o Valdir que é meu colega gente eu estou só entre amigos estou muito feliz eu sou a mais nova desse grupo esses meninos estão há mais tempo aí na área de história da educação nosso grupo de história da educação é relativamente jovem e ele começou em 2004 mas a consolidação do nosso programa começou no ano de 2012 e o nosso mestrado profissional em 2017 e o nosso doutorado em 2018 e 2019 então as nossas pesquisas são realmente muito jovens ainda embora o programa do Pará já tenha uma longevidade antes de mim o Gaís e Mauês esse pessoal todo Perpétuo Socorro está ali com o programa consolidado ali com a professora Ivanilde Damasceno está aí ganhando prêmios de tanto trabalho Valdir no seu trabalho o nosso é chamado de Norte Goiás porque de 1850 até 1988 esta região era chamada Norte Goiás inclusive nós pesquisadores pertenciamos a Centro-Oeste de Goiás por isso que ontem à noite nós fizemos aquele histórico nós enquanto programa não pertenciamos à região Norte Goiás nós viemos conhecer o Norte como pesquisadores vocês não vão acreditar a partir de 2015 é que o nosso namoro ali com a UEPA com Belém com os programas da região Norte começou então o nosso vínculo diretamente era ligado a Goiás e a região Norte é ligada a Goiás porque o Norte se separou com a Constituição de 1988 até então nós éramos a parte pobre a parte setentrional pobre do Estado de Goiás as nossas pesquisas estão nos institutos que eu falei na Faculdade Católica de Goiás no Instituto Historiográfico então todas as nossas pesquisas estão lá eu estudei em Goiás os nossos professores que compõem os nossos programas 15 deles que eu coordonei no PROCAD que fizeram doutorado fizeram na área de políticas então não foi na área de história da educação professora Rosilene professor Carlos professora Jússi são inúmeros que fizeram em Goiás essas produções nós temos produções sobre o Norte no Rio de Janeiro em São Paulo nós temos produção sobre o Norte na cidade de Arraias na cidade de Tocantinópolis na cidade de Porto Nacional nós temos o mestrado profissional em história da qual o professor Vasni é coordenador que tem um livro sobre história da educação no Tocantins nas quais tem a professora Regina então nós temos uma produção diversificada e o nosso grupo História Historiografia Fonte de Pesquisa em Educação é um grupo que está aí nascendo e que está tendo as suas produções e livros mas é um grupo jovem por isso Norte de Goiás atual Tocantins obrigada Ok, obrigado professora Josileia professor Damasceno com a palavra Bom, primeiro eu queria agradecer pelas perguntas eu estava também aqui sapeando um pouquinho o YouTube aqui do lado na verdade a investigação foi feita com as informações disponíveis na internet ainda dos programas que estão que tem sites e que tem alguns programas não tem o banco de teses e certações ainda então a gente não teve acesso mas pode ter certeza de que é interesse nosso aprofundar esse estudo porque eu acho que é do interesse de todos os programas e eu estava olhando aí um questionamento no chat do YouTube e tem uma pessoa que eu não consegui identificar falando que o GEDA merece mais destaque com certeza absoluta a linha saberes culturais está colocada no quadro e ela é uma linha que está naquele eixo que a gente caracterizou como especial como destaque porque somente três linhas de todos esses programas fazem referência à região a cultura regional então com certeza não se trata de jeito nenhum de obnubilar nenhum tipo de iniciativa pelo contrário nossa intenção é justamente promover isso porque na verdade esse estudo viu gente eu estou acabando já ele nasce de um estudo anterior numa pesquisa acho que da Federal do Rio de Janeiro a comunicação das universidades com a sociedade é muito ruim é a constatação do estudo ainda nós temos os nossos sites que são muito vetustos muito fechados muito academizados nós não temos uma comunicação aberta então a transição das nossas pesquisas da produção acadêmica da produção científica dos programas para a sociedade ela é muito complicada há muitos obstáculos inclusive de comunicação então a ideia seria você trazer a Lume toda essa produção e estimular formas diferenciadas nós apresentamos um trabalho agora no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária o LAPEM cada produção de nossos doutorandos mestrandos inclusive graduando os trabalhos de conclusão a gente transforma em vídeos pequenos de 3, 4 minutos e coloca na internet para que as pessoas possam ver o que está sendo produzido e essa iniciativa acho que tem que se multiplicar então é essa a ideia mas pode ficar tranquilo porque a UEPA é depois do PPGED da UFPA pela longevidade pela qualidade pela competência de seus docentes sem dúvida os dois programas têm uma são referência são modelos que devem ser considerados com certeza nós temos o Rodrigo que também nos fez uma pergunta aqui deixa eu ver se eu estou com o áudio ligado sim o Rodrigo nos pergunta como está sendo abordada ou se está sendo abordada a questão do negro na Amazônia nas pesquisas sobre história da educação Valtinho eu queria falar rapidamente sobre isso a vontade essa é uma preocupação do LAPEN viu Rodrigo na última reunião do nosso grupo de pesquisa nós temos dois graduandos que estão concluindo já e que fizeram TCCs na área nessa área então se Deus quiser eles concluindo vão ser candidatos aos mestrados disponíveis na região e com certeza vão aprofundar esses estudos eu falei na semana passada acerca disso da importância desses estudos nós temos dois artigos publicados inclusive sobre isso recentemente e nós consideramos que esse é o eixo que deve ser fortalecido dentro dos programas com absoluta certeza não sei se a professora Socorro quer falar alguma coisa mas também eu já deixo aqui a pergunta anterior sobre a educação do campo um pouco da história da educação do campo da alternância foi identificado alguma coisa nas pesquisas levantadas que é uma das perguntas que apareceram lá no chat não no caso no nosso grupo de pesquisa do GEDA não temos pesquisas voltadas assim para eu digo assim especificamente para a educação do campo mas nós temos pesquisas que estão ligadas a grupos escolares não é no interior do estado agora o que eu gostaria também de ressaltar é que são vários sujeitos que dizem eu acho que o Rodrigo está perguntando isso quais são esses sujeitos dessas pesquisas não é então os sujeitos são os mais diversificados não é então você tem quilombolas não é você tem ribeirinhos não é você tem caboclos não é você tem uma diversidade de sujeitos então quer dizer os grupos hoje a partir realmente não é também do interesse dos professores que também tem que ter uma ligação com que o professor trabalha eles estão e também do aluno estão voltados realmente a compreender quem são esses sujeitos então existe uma diversidade de sujeitos uma diversidade de saberes uma diversidade de práticas não é agora sobre a pedagogia da alternância no nosso grupo nós não chegamos a não temos um trabalho ainda dessa linha que seria a história da educação no campo eu acho que não é uma linha e também nesse momento ainda não surgiu o interesse específico para isso mas sobre por exemplo populações indígenas então gera também algo forte como já foi muito bem colocado aqui essa linha do mestrado e doutorado saber estruturar de educação na Amazônia eu me lembro que quando eu fiz um levantamento o que eu encontrei o levantamento também porque tudo a gente coloca como preliminar como o Bento Damasceno colocou porque nem sempre os dados estão disponíveis então o que eu percebi eu percebi que a história da educação no nosso programa ela está acontecendo também fora do grupo de pesquisa da educação na Amazônia inclusive eu participei de algumas pesquisas então analisei alguns trabalhos que eles não dizem que é de história da educação ou então outros dizem que é e eu percebi claramente que esse trabalho é um trabalho de história da educação você tem que assumir isso então isso é algo também que a gente precisa fazer uma reflexão quer dizer a história da educação ela está além em nossos grupos de história da educação só que nós estamos canalizados para a história da educação e eu percebi isso no levantamento preliminar que eu fiz inclusive sobre instituições que muitas vezes por exemplo a própria questão por exemplo da história da educação popular começa nessa linha essa destrutura de educação na Amazônia a desenhar uma história da educação popular na Amazônia inclusive quando eu estava na defesa eu coloquei isso e gostaria de frisar nós somos jovens nesse processo mas nós estamos avançando eu digo dentro de uma especificidade de uma particularidade que eu considero brilhante mais alguém olha o Rodrigo ele faz um comentário que é importante para um diálogo ele diz que ele é professor da educação básica do município de Breves e que antes dele ingressar na pós-graduação ele não fazia ideia da quantidade de pesquisas interessantes importantes que a academia os programas de pós-graduação os grupos de pesquisas têm realizado não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre ou em cima desse comentário dele mostrar a importância que tem os grupos de pesquisas a gente aproximar os professores da educação básica fazer em parte para poder acompanhar a professora Zeculeia aquilo que é produzido nós nós do grupo PROCAD fizemos um levantamento dos programas inclusive é coordenado pela professora Maria Ivanilde dos programas que trabalham com história da educação e interculturalidade e nós vimos que vários programas se destacam principalmente o programa da UNIR também tem uma linha importante com vários trabalhos nessa área de história da educação o programa de história da educação de Roraima também tem vários vários trabalhos importantes sobre história da educação o PPGE da UFPA tem professores da professora Laura Alves professor César Castro que são da SBHE se destacam com trabalhos sobre história da educação nós temos as universidades nós fizemos esse levantamento para o nosso grupo PROCAD e a universidade o mestrado profissional em educação escolar nós fizemos o levantamento desses 16 programas o AMAPA então nós descobrimos que principalmente a universidade federal do Acre é que tem uma linha expressiva que é o que o professor Damasceno falou na área de história da educação e os outros fazendo alguma leitura de alguns textos como o livro principalmente de Vitor Neri que é esse livro que ele tem sobre história da educação na Amazônia em que faz um levantamento de todas as produções eu não coloquei no meu trabalho mas vocês podem adquirir esse livro também história da educação na Amazônia que nossos professores estão contemplados neste trabalho em que fala sobre a história da educação da Amazônia e os seus múltiplos sujeitos então embora os professores são modestos em dizer que são poucos os trabalhos mas nós já temos um percentual significativo de trabalhos na área de história da educação é claro que a área forte da região norte ainda são as políticas públicas por isso eu vi alguns orientandos aí meus perguntando educação do campo do ensino superior que são áreas mais concentradas na área de política pública da qual o professor Alberto também transita obrigada professor Damasceno algum comentário a relação com a educação básica os professores da educação básica e o microfone por favor essa essa preocupação do Rodrigo eu já tinha comentado né tem um trabalho de um professor chamado Wilson Bueno eu como disse eu não sei se ele é do Rio de Janeiro ele faz um eu vou abrir aqui rapidinho para passar para o Rodrigo que é Wilson da Costa Bueno a divulgação da produção científica no Brasil a visibilidade da pesquisa nos portais das universidades brasileiras é da revista ação midiática do programa pós-graduação em comunicação eu acho eu acho que é que é do Paraná não é Rio não é Paraná então ele fala justamente isso a produção da pós-graduação brasileira é extraordinária a questão é que ou ela se transforma em artigo que vai para revistas que são do público acadêmico ou em livros que também são fechados ao público acadêmico a sociedade em geral principalmente os professores da educação básica até os alunos de graduação tem dificuldade de acesso porque é preciso criar um canal de comunicação entre a produção da universidade e o chão da escola como se diz e a gente não tem isso ainda eu acho que a quarentena está ajudando muito isso porque está quebrando alguns paradigmas e a gente está conseguindo fazer aí perdendo a vergonha produzindo vídeo e as pessoas estão assistindo a uma profusão de lives eu acho que isso tem facilitado de certa forma mas a gente precisa descobrir novos caminhos eu concordo plenamente com você há uma dificuldade muito grande da universidade estender vamos dizer assim ou comunicar estender não comunicar a sociedade a sua produção e essa produção é extremamente importante e apujante entendeu professor Valdir eu gostaria de destacar alguém pode abrir meu áudio está nós estamos de ouvir obrigada a sociedade brasileira de história da educação temos a nossa presidenta professora Rosa Fátima nós estamos agora com a abertura que eu faço parte da sociedade como a representante da região norte nós estamos aí com o concurso de audiovisual professor olha que maravilha em que você pode fazer um vídeo de alguns segundos e gravar o seu vídeo então está aberto o concurso audiovisual então para os nossos alunos de quaisquer áreas podem participar deste concurso a sociedade brasileira de história da educação e vários congressos são postergados para o ano que vem que vai ser na cidade de São Paulo na PUC então todos nós vamos participar lá eu faço essa propaganda porque nós professores pertencemos outra associação que também tem um grande trabalho de história da educação é a ABHO Associação Brasileira Associação Brasileira de História Oral Associação Brasileira de História Oral tem uma linha de história da educação eu e professora Maria do Perpeto fazemos parte dessa associação e nós temos lá também e aqui no nosso curso nós temos uma disciplina chamada História, Memória e Educação que é a disciplina que congrega os trabalhos de história da educação e também nos cursos nos outros mestrados que é o mestrado profissional história obrigada Ok, professora socorro gostaria de falar agora antes de passar a palavra professora da Marcena alguém me consultou aqui no WhatsApp se o senhor pode colocar o link ou o título daquele trabalho completo lá no chat para a pessoa ir atrás tá? Se for possível Eu estou tentando fazer isso agora o problema é que eu estou conseguindo porque o texto é grande e o chat só permite 200 caracteres eu estou vendo se eu diminuo eu vou colocar mas vou colocar reduzido porque senão o chat não permite estou colocando já Muito obrigado professora, socorro Eu tenho duas coisas para falar sobre o grupo de pesquisa como espaço eu vejo que o grupo de pesquisa os grupos de pesquisa são espaços de formação não é de pesquisadores espaço de formação de pessoas então o papel do grupo de pesquisa também é formar pesquisadores que são professores também não é ou que atuam em outras áreas no sentido realmente de ter o compromisso enquanto historiador compromisso político compromisso ético não é em relação às memórias né que são produzidas eu diria nos próprios grupos e além disso né eu fiquei aqui a pensar não é que o GED é um grupo só tem 10 anos não é já com 26 dissertações de mestrado no campo da história e educação além de ser realmente isso é muito significativo porque aí você tem quando você olha você tem a história dos processos educativos não escolares e você tem a história né dos processos educativos que acontecem em instituições as mais diversificadas possíveis né intelectuais impresso porque a nossa concepção de intelectuais vai muito além do que realmente dizer um professor é intelectual porque uma rezadora não pode ser considerada uma intelectual saberes da experiência então acho que a gente está aprendendo também de certa forma nesse momento esse processo de formação porque eu me vejo sempre me formando né e aprendendo é que realmente a gente vai ter que abrir um leque de possibilidades para esse campo dada a sua diversidade então o grupo ele abraça as pessoas que chegam né o grupo também ele constitui amizades a intenção nossa quando a gente organiza nossas programações é trazer professores da educação básica pesquisadores também de outras universidades porque um grupo só se fortalece quando ele mantém essas relações e quando ele tem a capacidade também de olhar para a sua produção né e verificar os limites e também que ele pode avançar então eu vejo que nós temos muito trabalho pela frente não é aqui nós temos a Josileia nós temos o Damasceno nós temos o professor Waldir mas nós temos vários pesquisadores desse campo então nós precisamos de certa forma ampliar né essas nossas trocas né culturais muito obrigada o José ele voltou com a pergunta talvez não não tenha sido contemplado de como estão as produções na Amazônia com a temática regime de colaboração institucionalização da educação em seus municípios alguém teria algum comentário fazer para ele conseguir ele detectar alguma coisa nas pesquisas realizada nos levantamentos as nossas pesquisas não estão voltadas a esse campo né então se os colegas eu vou falar esse trabalho sobre regime de colaboração é um trabalho da professora Rosilene da Lagares do mestrado acadêmico de educação e doutorado em que ela está mais voltada para a área de políticas então o regime de colaboração é do município do estado é um trabalho mais voltado para a área de políticas não é uma temática específica da área de história da educação viu colega José Aires obrigada inclusive eu quero aproveitar a partir da fala da professora Josileia eu posso depois passar o contato para o José Aires já que ele tem interesse nós temos uma professora na linha de políticas públicas no PPG do FPA que é a professora Dalva que pesquisa exatamente essa temática entre outros também mas exatamente como disse a professora de auxilia na área de políticas públicas nós temos lá a professora Rosana Gemar que nós temos a professora Terezinha então a gente pode passar esse contato já que ele tem interesse de perceber dessa área colega nós estamos chegando ao final um debate muito rico excelente apresentações e eu queria passar a palavra para vocês para as considerações finais para a gente ir fechando e já deixar o convite para nossos participantes que estão aí nos nossos dois canais tanto canais da UFP quanto canal da UMPED nas nossas próximas mesas teremos mesa logo mais às 10 horas e aí gostaria de começar fazendo as considerações finais eu gostaria eu gostaria de agradecer não é estar aqui nessa mesa com a professora Josceléia com o Alberto com o professor Valdir queria fazer uma saudação especial né os integrantes do GEDA que também estão presentes estão nos acompanhando e os demais pesquisadores da região da região norte mestrando doutorandos professores da educação básica professores do ensino superior de PPGED então para mim foi um prazer estar aqui não é foi uma alegria e diante de tanta dificuldade que a gente está enfrentando agora não é nós ainda conseguimos aqui reunir conversar dialogar repensar um pouco também quando eu apresento o meu trabalho eu sempre repenso sobre a forma como eu apresentei e as colocações não é então eu só tenho a agradecer não é muito obrigada e uma saudação para os integrantes do GEDA que estão aqui que vieram me prestigiar aliás não só a mim mas vocês também certo então muito obrigada professora Josceléia eu agradeço a todos os professores os meus colegas muito agradáveis muito capacitados para falar de história da educação e quero lembrar a vocês que hoje à tarde a partir das duas horas nós teremos a apresentação do nosso GT 2 que é o GT de história da educação esse GT foi coordenado pela professora Sônia professora Sônia do PPG da UFPA e temos vários trabalhos riquíssimos dos nossos professores que estão aqui contemplados nessa mesa chamamos a atenção que são dois dias desses trabalhos alguns convidados receberam um e-mail para que pudessem entrar nessa sala como os nossos colaboradores futuros eu agradeço a todos vocês por estarem nos ouvindo nessa época tão difícil muito obrigada a todos professor Damasceno Bom Valdir eu queria primeiro agradecer a você pela excelente coordenação foi dinâmico foi leve você está de parabéns agradecer a companhia da Socorro da Josileia companhias agradáveis e que sempre me honram muito o aprendizado conjunto e dizer que a gente está à disposição e que a história da educação precisa de cada vez mais adeptos para que a gente possa construir um conhecimento que nos evite que nos impeça que não nos permita repetir erros que cometemos no passado estamos aí às voltas com um governo fascista que já verificamos mesmo as características na Alemanha na Itália e a gente está repetindo isso por conta dos mesmos erros então a história da educação é fundamental como a história também para que a gente possa compreendendo o passado analisando o passado não repita os erros que já cometemos então estão todos convidados muito obrigado bom dia e bom trabalho eu queria começar senhor Socorro eu queria começar agradecendo a tanto professor Alberto professor Maria Socorro e professora Josileia em nome da Ampé de Norte em nome da coordenação da nossa terceira reunião sendo coordenada aí pela Universidade Federal do Tocantins aos participantes que a gente tem percebido aqui em peso nós temos participantes de todos os estados da nossa região prestigiando a ideia é exatamente essa só que é uma mostra daquilo que os nossos grupos de pesquisa nesta área específica tem produzido nos nossos programas de pós-graduação e a gente poderia estar festejando tudo isso mas não é um momento de festígio no país pelo que nós estamos passando ontem atingimos atingimos a casa de mais de 3 mil mortes né mais de 3 mil mortes isso aí é uma tragédia e uma tragédia que foi anunciada nós precisamos resistir a isso é um governo fascista o professor Damasceno já colocava isso e a história tem nos mostrado que quando os governos fascistas assumem o poder o caráter deles é exatamente genocida nós não podemos ficar calados diante disso um abraço em todos e em todas e aguardamos vocês na próxima mesa até mais tchau